Vestido rogada e a terra são mágoas O danço da classe que você que tem ama Gosta de voar Tudo que a gente faz é a mesma tristeza Eu era capilota, você é de rosa E eu terei o seu beijo rolar Vestido rogada e a terra são mágoas Eu vim acelerar No fundo do banheiro A minha loucura Aquele próprio medo E a minha abração Quando alguém já sobrava Veja-me louco Eu ia apertar e agarrar A minha loucura Vem do qualquer Vem do como